Cristian Saig, estamos aqui na abertura da FIPAM, o Moinho Santa Clara completou 90 anos em março e vocês sempre trazendo o que existe de mais tecnologia com a melhor farinha e o melhor produto. Isso é uma tradição da sua família, mas é muito acompanhamento, você tem que estar muito perto de tudo que acontece dentro da produção, né? Ah, sem dúvida. Claro que a matéria-prima é muito importante, né? Então, desde a seleção da matéria-prima, a importação, a seleção no país de origem, que às vezes é Argentina, às vezes é Estados Unidos, temos hoje trigo do Paraguai e temos três nacionalidades, três trigos nacionais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Então, todo esse conjunto de produtos, a matéria-prima principal é o trigo, a mescla que se faz é que gera uma boa farinha. Evidente que é tudo controlado, né? Todo o processo, desde a entrada da matéria-prima, a produção da farinha e é o produto acabado, tudo controlado, o nosso laboratório. Enfim, depois de 90 anos, nós conseguimos manter o padrão, a qualidade e os clientes, felizmente. Saber de onde se comprar a melhor matéria-prima na sazonalidade de tudo que tem durante o ano, essa experiência de 90 anos vale... é uma receita que se guarda a sete chaves, né, Cristiano? No cofre. No cofre. Não precisa nem dar chaves, hoje é segredo, né? É guarda na nuvem, né? É isso aí. É, a gente tem feito um trabalho, começou 90 anos atrás, quer dizer, a empresa fez em março, 90 anos. Nós temos uma clientela consolidada que compra a nossa farinha há mais de 50 anos, o pessoal conhece a qualidade. E o grande desafio, nesses longos anos, foi manter o padrão, a qualidade, o serviço, a entrega, mas ao mesmo tempo também se atualizar, né? Nos tipos de farinha, nós segmentamos as farinhas, então hoje elas são específicas. Para massas, para biscoitos, para pães, para pizza, para pão congelado. E a novidade que nós estamos trazendo esse ano são as embalagens de papel. Então, embalagem de papel é uma embalagem que tem uma impressão muito melhor, ela suja menos a nossa fábrica e o estabelecimento do nosso cliente. Então é uma embalagem que está, aos poucos, veio crescendo na nossa produção e tem uma perspectiva enorme de pegar. Hoje nós temos 25 quilos e 5 quilos. E ao longo do tempo nós vamos adicionando a embalagem de papel a outras unidades, como a de 1 quilo, que provavelmente entra o ano que vem. Vocês estão presentes nos principais atacadistas do Brasil? Estão presentes também no setor de varejo supermercadista? Sim. O atacarejo é 35% do nosso negócio, média. Então, ele atinge um público e tem uma capilaridade muito interessante das lojas, tanto no litoral quanto no interior de São Paulo. Então, onde eu não chego com os representantes, a nossa marca chega através dos lojistas e do atacarejo, como esses clientes que nós falamos, que eu sugiro que o teu público, os nossos clientes, acessem o nosso site, colocando o CEP, você já vê qual é o estabelecimento mais perto da sua casa e o que você acha o nosso produto. Está aparecendo aqui o site do Moinho Santa Clara, que é www.moinhosantaclara.com.br Como você disse, Christian, com a evolução na produção de produtos oriundos de farinha de trigo, você tem essas farinhas mais específicas para cada tipo de utilização. Isso é um desenvolvimento também feito dentro do seu laboratório, dentro da indústria Moinho Santa Clara, aqui no Brasil. É feita dentro do laboratório, nós temos um setor de qualidade e pesquisa, e nós monitoramos o mercado, fazemos as análises de todos, e aí chegamos a um padrão do nosso produto. Então nós segmentamos a farinha. A farinha de pizza, por exemplo, ela tem uma característica que não é semelhante à de pão, nem à de massas. Porque quando você estica a pizza, ela não pode nem estourar a massa e nem recuar. Então é uma relação entre elasticidade e força, de tal maneira que se tenha uma farinha específica para a pizza, e assim por diante de todos os produtos. São desenvolvidos lá dentro do Moinho, lá no nosso laboratório. Hoje o segmento de confeitaria tem crescido muito também aqui no Brasil. As padarias têm se especializado cada vez mais. Tem muita novidade que vem por aí, além das que você já tem no mercado. Tem. A gente faz uma pesquisa constante. E essa feira, a FIPAM, é muito importante, porque ela é uma feira que tem 47 países visitando. São 70 mil pessoas em quatro dias, com 400 expositores. E é uma feira internacional, então a gente tem condição de receber muito cliente do exterior, conversar com o pessoal, mesmo os nacionais, que é um mercado que se atualiza muito rápido. Embalagens, serviços e produtos. Então aqui é um bom espaço, é um bom momento para atualização a nível nacional do que se tem em alimentos, a base de farinha no mundo inteiro. E você herdou essa sensibilidade do seu avô, você e seu irmão, para poder estar trabalhando com tanto amor e carinho, que é o que vocês fazem à frente do Moinho Santa Clara hoje. Eu te agradeço. Eu agradeço todo dia ter essa oportunidade de continuar um negócio de muitos anos. É uma responsabilidade muito grande, né? E nós estamos na terceira geração da empresa. Então, tem muito ainda pela frente. Os últimos anos foram, para a indústria moageira brasileira, foram bons anos. Os últimos quatro, cinco anos foram bons anos. Mas o mercado, ele é um mercado muito sensível. O consumidor transmite os anseios muito rápido. Chega muito rápido na indústria. Não só pelas feiras, essa internacional, mas como as feiras que a gente visita. Isso está muito latente. Então, mesmo em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, é a quarta maior cidade do mundo, você vê várias cadeias internacionais vindo aqui. Então, o pessoal tem uma consciência de uma alimentação mais saudável, mais rica em proteína. E isso a indústria vai se adaptando na medida que há pesquisa e há consumo de produtos que vão mudando, a indústria vai se adaptando e vai atendendo e vai produzindo. Isso é assim no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Nós temos bons moinhos, modernos, com pessoal capacitado, que pode atender perfeitamente qualquer mercado do mundo, de farinha de trigo, não só no Brasil, mas está apto a atender qualquer mercado. Eu acho que esse é um grande diferencial, telespectador. Quando a gente fala de um moinho, de uma indústria de farinha de trigo de 90 anos, comparando a grandes multinacionais que atuam globalmente. Vocês têm essa visão global e agem local. Eu acho que é essa sensibilidade que é uma sensibilidade que dá a qualidade que sai na frente. Eu não tinha pensado nisso. Você tocou num ponto muito importante. multinacional tem empresa no mundo inteiro. Para você estar globalizado com uma indústria no Brasil, em São Paulo, realmente tem que rodar o mundo inteiro, saber o que tem de moderno e o que pega no Brasil. Por exemplo, na Alemanha se faz um pão escuro, que é uma qualidade muito boa, que se você puser aqui na prateleira, a pessoa não come. É engraçado isso. Tem produtos que se fazem lá fora e comam muito bem, que não são adaptáveis, adaptados para o consumo local. Então, realmente, é muito importante estar internado no que acontece no mundo inteiro. Tem feiras fora que a gente participa para produzir um produto aqui que seja consumido e adaptado ao Brasil, ao consumo, ao hábito da população brasileira. E o Christian tem uma atuação muito forte à frente do Sim dos Trigos e da Fiesp. Como é que você vê hoje essa política da qualidade do produto que é vendido aqui no Brasil e hoje a importação do trigo que às vezes precisa atender o mercado interno? Como é que você vê todo esse processo e o que pode ser melhorado para um setor tão importante que é o setor de fornecimento de matéria-prima, do pão nosso de todo dia? É isso aí. É um produto milenar, importantíssimo para a população, que é vendido nas padarias em São Paulo. São 11 mil padarias. Mas, através do Sim dos Trigos, nós estamos fazendo um trabalho fundamental para que tudo isso aconteça. É fomentando a produção de trigo em São Paulo. Era um estado que produzia muito pouco e nós reinstalamos a Câmara Setorial do Trigo. Então, a cada 60 dias, nós fazemos uma reunião no campo, em Capão Bonito, com 70 produtores. Então, é o produtor, cooperativa, o cara da semente, do banco e a Secretaria de Agricultura do Estado. Então, é uma conversa que a gente faz com os produtores. Nós fizemos uma cartilha explicando a qualidade do trigo que é muído em São Paulo. Porque o produtor de trigo tem que plantar o trigo que o moinho quer comprar. E o moinho tem que pegar esse trigo e fazer a farinha que o consumidor quer consumir. Então, é o efeito dominó. A cadeia toda tem que funcionar a favor do vento. Ele começa no campo e acaba aqui no balcão. Então, nós somos um elo da cadeia. E esse fomento do trigo em São Paulo resultou no dobro da produção. São Paulo produzia 120 mil toneladas de trigo. Hoje, produz 240 mil. Quer dizer, dobrou a produção só com a conversa. Só a orientação do pessoal. Olha, plante isso, plante aquilo. A qualidade é essa. E é um excelente negócio. Excelente negócio para eles e para nós. Há outros produtos que se plantam, né? Você sabe que quando a gente começou com a câmera soterial, a gente falou para eles o seguinte. Gente, vocês já têm o cliente. Você não tem o produto. Isso é uma maravilha, imagina. Geralmente, você faz um produto e vai procurar cliente. Ao contrário. Nós somos o cliente e você precisa me dar o produto. E assim foi feito. Então, nós estamos há três anos que nós restalamos a câmera. Dobrou a produção. 220 mil toneladas. 240 mil toneladas esse ano. 240 mil toneladas. Começou com 120 mil. Qual que é o maior estado produtor de trigo hoje no Brasil? Paraná. Qual a qualidade que você... Paraná. Paraná é o primeiro estado. Onde está a grande multinacional que atua no mercado? Onde está é porque é uma cultura de inverno, né? Então, Paraná é o primeiro estado produtor. O segundo é o Rio Grande do Sul. E nós vamos tornar São Paulo o terceiro maior estado produtor em dois anos. Nós temos outros estados que têm essa vocação, essa possibilidade? Tem. Em Minas Gerais planta um bom trigo também. Até na Bahia se planta trigo. Com alta produtividade, inclusive. Mas o trigo tem que estar perto da indústria. E é uma cultura de inverno. Então, ele tem que estar no centro-oeste para o sul do Brasil, onde faz frio. E onde está 70% da moagem, está do centro-oeste para baixo. Então, esse trigo que está agora no frio, nós estamos no estado de São Paulo no inverno, ele vai ser processado e colhido em que mês do ano? Ele vai ser colhido agora em agosto, de 15 de agosto para frente, e vai ser processado em setembro. Então, o pão que nós vamos comer na padaria em setembro, outubro, é trigo de São Paulo. São Paulo, produzido pelo Moinho de São Paulo. Faz a farinha paulista, que é de excelente qualidade, eu recomendo a todos. Mas o ano todo, esse trigo vem do mundo inteiro, seja de onde, qualquer parte. É impressionante, porque a história do trigo faz parte da civilização nossa, do ser humano. E a gente tem aí trigo de excelentes qualidades. E o Christian e a sua equipe devem viajar por aí para fazer os melhores negócios. Ah, sim. Há muita pesquisa de campo. Há muito trabalho. A gente roda o campo todo no início de safra. E é um trabalho que todos fazem muito bem feito, porque é onde tudo começa, né? Quem não planta, não colhe, literalmente. Então, tem que ver a plantação, tem que segregar. E é um trabalho que todos os moinhos fazem muito bem feito. São Paulo, por exemplo, só para te dar um número, para concluir aqui, eu gosto muito de falar de São Paulo. 85% da safra paulista está na mão de quatro cooperativas. Então, é muito concentrado para vender para seis ou oito moinhos. Então, é um negócio que gira mais fácil. Ele está mais concentrado no vendedor, tem menos comprador. A área plantada são 70 mil hectares. Então, você consegue monitorar. É um negócio muito casado, né? Muito casado. Você consegue monitorar mais fácil. Enfim, a qualidade melhorou, a quantidade dobrou e o produtor e a indústria estão muito contentes, estão muito felizes. Isso é que é importante. Além dos 90 anos da terceira geração do Moinho Santa Clara, também desenvolvendo esse trabalho importante no setor político, no setor do Sindus Trigo, à frente da Fiesp também, o Christian Saig. Obrigado por falar conosco aqui, Christian. Eu que agradeço. Boa feira, bons negócios para todos.